Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor em noites de luar Sob a luz das estrelas, eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada cor do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada cor do sol A saudade incendeia meu coração Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Te amo Te amo Não esqueça Eu e você O sonho não acabou O sonho não acabou Eu vou ficar Vai ser tão lindo Eu e você 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 Obrigado.